O Olhar Digital News de hoje, como eu disse, vai começar com uma boa notícia. Você pode acompanhar as nossas notícias de uma maneira muito mais fácil e dinâmica. Pois é, estamos com o canal no WhatsApp. Vejam só. O Olhar Digital já está nos canais do WhatsApp e a novidade foi lançada neste mês pela Meta. E bom, se você não se lembra, vamos refrescar sua memória. Os canais são grupos que visam facilitar a comunicação e a divulgação de notícias. Se você nos segue, terá acesso a tudo o que postamos dentro do seu aplicativo. E para não misturar com as suas conversas pessoais, os canais ficam separados das suas conversas. Por meio deles, a Meta diz que tem o objetivo de criar um serviço de transmissão com maior nível de privacidade, já que os seguidores dos canais não têm acesso às informações uns dos outros. E como fazer para nos seguir lá, então? É bem simples. Olha só. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está agora na sua tela ou clique no link que está em nossa live, tanto no chat quanto na descrição. Você será redirecionado ao nosso perfil no WhatsApp. Em seguida, toque em Seguir, no canto superior da tela. Para ativar as notificações, clique no sininho no topo da tela. O ícone só aparece depois de você nos seguir. Para acessar o grupo quando quiser, vá até a aba Atualizações e clique sobre o nome do canal. E, prontinho, você já pode nos acompanhar. Em nosso site, você também encontra uma reportagem com o passo a passo. Não deixe de participar. Você faz parte da comunidade do Olhar Digital. Novidades muito importantes baseadas em inteligência artificial estão chegando ao YouTube e estão deixando a plataforma muito mais poderosa, inclusive para concorrer melhor com o TikTok. Vamos dar uma olhada? Nesta quinta-feira, o YouTube anunciou novidades de inteligência artificial que deverão ajudar os usuários na hora de criar conteúdos visuais e também dublar vídeos. A tecnologia também vai ajudar com sugestões de tendências. Um dos destaques está na ferramenta de edição YouTube Create, voltada para os shorts. Vídeos curtos da plataforma. A ideia é turbinar o tipo de conteúdo para rivalizar melhor com o TikTok. Por exemplo, deixando mais fácil editar os shorts pelo celular. A ferramenta permite desde edição e cortes precisos à transcrição automática, oferecendo recursos de narração, além de filtros, efeitos, transições e músicas livres de direitos autorais. Durante o evento Made on YouTube, em que fez os anúncios, a plataforma também apresentou uma ferramenta de criação de plano de fundo, gerado por inteligência artificial. A plataforma foi batizada de Dream Screen. Com ela, basta escrever o que você quer e a tecnologia responde com uma arte animada e pronta para usar. A Turbinada com inteligência artificial no YouTube também vai identificar quais tópicos mais combinam com o público do criador de conteúdo, dando ideias de forma personalizada. Isso inclui sugestões conforme o que o usuário já fez e o que a audiência dele mais consome. Essas novidades deverão chegar aos usuários ao longo das próximas semanas e você encontra todos os detalhes sobre elas no olhardigital.com.br. Confira! E aí E aí E aí E aí